A mina gosta funk e 100% ela se entrega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega Vai! Vai! Gosta de frega, frega Vai! Nem santinha, nem nhequenga Dança apenas o que ela gosta Gosta de frega, frega gosta Nem santinha, nem nhequenga Dança apenas o que ela gosta A mina gosta funk e 100% ela se entrega É a única da igreja que gosta de frega É a única da igreja que gosta de frega Gosta de frega, frega Gosta de frega, frega Gosta de frega, frega Gosta de frega, frega Freg, frega, frega, frega Vai! Vai! Não é santinha, nem nhequenga Dança apenas o que ela gosta Gosta, funk, esfrega, esfrega, gosta Nem Santinha, nem Nhequenga Dança apenas o que ela gosta A mina gosta funk e 100% ela se entrega É a única da igreja que gosta de esfrega Gosta, funk, esfrega, com intuition É a única da igreja que gosta de esfrega Gosta, funk, esfrega, Thursday É única da inveja que gosta de frega, frega Goste de frega, frega É única da inveja que gosta de frega, frega É única da inveja que gosta de frega, frega É única da inveja que gosta de frega, frega É única da inveja que gosta de frega, frega Obrigado.